É isso que tem, o bandido mata com tanta facilidade que você tem que andar com um dinheirão no bolso, tem que andar com 10 mil, 15 mil, 2 mil reais, porque se o cara te acha com pouca grana no bolso, você só tem 15 reais, então eu vou te matar, como fizeram com uma menininha, uma coitadinha, por isso que eu falo, bandido é folgado pra caramba, lei pra ele, cana pra ele, e se houver confronto, confronto significa tiroteio justo, o bandido atira na polícia ou atira numa vítima ou coloca um policial, uma vítima em risco, ele tem que ele morrer, porque ele mata com a maior facilidade.